Música Música Que lindo esses coqueirados Paga na ida ou na volta? Dizem que no natal eu acho que é o na volta Música Olha o seu voo Oi pessoal, nós estamos aqui No Sérgio Voador Na praia de Maracaípe Pernambuco E essa é a minha filhota se preparando Para o voo dela de Como é que chama? Para o motor Já pode ir para o voo dela de Sérgio Falei que estamos aqui no Sérgio Aviador Você chega aqui nessa praia linda Maravilhosa E aí você marca Você pode chegar através Você pode vir para os bugueiros, né? Vai fazer o passeio de bugue O pessoal vai lhe trazer até aqui Daqui você vai fazer esse voo E conhecer as belezas De Porto de Galinhas Maracaípe Vai até Muro Alto, por ali? Chega até Muro Alto E dá para ver também a ilha do... A ilha do Santo Aleixo A ilha do Santo Aleixo Então não perca essa oportunidade Que vale a pena A ilha do Santo Aleixo 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 And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go O que é isso? 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 O que é que desceu ali? O carro não desceu, tá vindo, devagarzinho. Ah, faz parte da igreja. O carro não desceu. O carro não desceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vale a pena? Vale muito, eu recomendo. É bom para filmar porque não é rápido. Dá para segurar a câmera tranquilo. Dá medo? Não, na minha experiência não. Adrenalina, né? Gente, o voo custa 300 reais. É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Uma calca para uma jovem de 16 anos. É mais de 300 reais. Você... É um voo que demora uma média de 10 a 15 minutos. Mas você tem a vista de várias praias aqui de Porto de Galinhas, porais e uma ilha. É bem legal. O senhor me diga quanto saem os passeios e quantas praias vão, como é que é o esquema? Olha só, o nosso passeio de bug, ele começa a partir de 2 horas de passeio, custa 250 reais. 3 a 4 horas de passeio, 300 reais. 6 horas de passeio, que aí já chama-se a diária, custa 350 reais. E a super diária que eu estou fazendo com esse casal lindo e maravilhoso aqui. Então de lua de mel, são 8 horas de passeio, que a gente começa 5, 9, 10 horas da manhã. E vai até o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito da nossa região, que é no Pontal de Maracaí. Massa! Certo? E vale a pena, com certeza, quem vier pra cá, pode fazer sem medo o passeio de bug. Se for com uma pessoa cadastrada, profissional, não vai ser repetido. Pelo contrário, é o melhor de passeio que nós temos aqui. Valeu, obrigada! Valeu! Obrigado a vocês! Tchau!